Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estamos aqui em Fort Myers, uma cidade que fica a cerca de 3 horas de Orlando e viemos passear, especialmente aqui nesse parque chamado Lakes Park. É um parque com muitas atividades aqui na cidade. Tem pedalinho, passeio de barco, passeio de trenzinho, parque para as crianças, parque inflável, ufa! Enfim, são tantas coisas que eu quero te mostrar tudo agora. Tá interessado? Então vem comigo! Aqui tem um museu também e essa locomotiva faz parte do museu. E logo ali tem um parque inflável que eu acabei de falar para vocês. Você paga um valor e as crianças têm direito a brincar em todos esses pula-pula infláveis. Tem até parque dos dinossauros inflável aqui. Mas logo ali do outro lado do parque tem também um parquinho que é gratuito. É público, não tem problema. As crianças irem, brincarem, se divertirem e não precisa pagar nada. Olha ali, ó. Tem balanço, escorrega, tudo aquilo que a criançada adora. E essa aqui é a área do parque gratuito que eu falei para vocês. Não cobra nada. Esse espaço aqui faz parte do parque. E todo mundo que está ou nas festinhas ou que vem aqui só para passear pode usar numa boa. Bom, gente, aqui nesse parque também tem pavilhões que você pode alugar e fazer festa de aniversário. Pois é, isso mesmo. Está procurando um lugar para fazer festa de aniversário. Aqui nos Estados Unidos está em um lugar certo. Tem vários brinquedos e várias atrações, com certeza, todos os seus convidados. E, claro, o aniversariante também vai gostar. Hoje está ventando, o cabelo está aqui. Olha. Agora, outra novidade também que eu quero falar para vocês é que esse é o da Cali de Parques que tem splash pad. Ou seja, tem uma área molhada que as crianças podem brincar, se divertir. E vestiário, banheiros, tudo super limpinho, super bem cuidado. Ótimo para você vir passar o dia inteiro com a sua família. Gente, bem aqui em frente é a estação do trem. Tem aluguel, olha, desses triciclos, quadriciclos, pedalinho. Esse lago aqui é todo navegável, então tem. Você pode alugar os pedalinhos, as bicicletas, os triciclos e quadriciclos e também um barco elétrico. Olha lá. Aqui ficam os quadriciclos e triciclos e logo ali, vou mostrar para vocês. A extensão desse lago aqui é tão grande que você consegue dar a volta praticamente no lado direito todinho do parque. Ou navegando aqui, né, com a parte aquática, olha aí. Ou então alugando um desses super veículos aqui e passeando. Chegamos no hotel, acabamos de entrar no quarto. Acender a luz. É, deu-se a luz. E esse aqui é o quarto que nós vamos passar a nossa noite. Duas camas, televisão, geladeirinho, frigobar com... É, está com cheiro de reforma. Dá para ver que ele está pintadinho, recém pintado, recém reformado. Olha eu ali, dando tchauzinho para vocês. Para vocês verem que acabamos de entrar aqui agora. Estou com mochila ainda aqui. Vou botar aqui para poder conhecer o que vocês estão conhecendo junto comigo. Então essa parte daqui é como todos os hotéis, a maioria dos hotéis americanos é assim. Tem sempre uma parte com a pia que é separada da parte do toalete. Olha, consegui acender a luz. Agora consigo dar um tchau legal. E aqui o banheiro, com a banheira e o sanitário. Está bem reformadinho, bem novinho. Olha aí, já tem até a parte dos amenities, shampoo e body wash. Ali, banheira. Está bem organizado. Bom dia, outro dia. E amanhecemos aqui, no mesmo parque que nós estávamos ontem. Só que dessa vez estamos no quadriciclo. Ontem nós não tivemos tempo de alugar. Então resolvemos voltar hoje para concluir nosso passeio com chave de ouro. E estamos agora aqui nós três. Ó, no mesmo quadriciclo. E eu estou dirigindo aqui, pedalando e tendo controle aqui do volante. Meu pai também está ajudando a pedalar aqui, mas ele não tem controle do volante. É, na verdade cabem três passageiros aqui, apertadinhos, mas cabe, né? Olha aí, a gente pedalando aqui, ó. O Juírio está acabando, faz parte do show. Então nós três estamos aqui sentados, acomodados, tranquilamente, passeando aqui em meia natureza. Uma graça, esse parque realmente muito lindo. E vale a pena voltar aqui no outro dia, caso você não tenha conseguido fazer todos os passeios. Para poder concluir a nossa aventura. Olha que agradável esse parque. Olha o tamanho desse lago, faz parte daquela parte navegável que eu mostrei para vocês. Tem um pedalinho, ó, tem uma ponte que vai, ele interliga esse lado, aqui, ao outro lado do parque. Para vocês terem a noção da extensão, lá no meio ainda tem uma outra ponte. Vou aproximar para tentar mostrar para vocês. Tem uma outra ponte para que as pessoas possam fazer as caminhadas, passar com pedalinho. Com pedalinho não, gente. Com quadriciclo. Falei bobagem. O pedalinho vai na água, claro. Começar nosso passeio fazendo um passeio de trem aqui. Olha esse trem. Mas, na verdade, ele é um trem em miniatura. Isso aqui é a locomotiva que puxa essas cadeirinhas aqui. Parece aquelas montanhas russas Alpine Coast, né? Mas, na verdade, não é. Na verdade, isso aqui é um trenzinho que ele dá a volta, ó. Então, anda lá. Ele vai ali para a estação. Nós vamos para a estação, comprar um ticket e custa 5 dólares por pessoa, independente se é adulto ou criança. E ele dá a volta no parque todo, vai conhecendo um mundo encantado. Quer ver? Vem comigo. Começamos aqui o nosso passeio de trem. Olha aí. O maquinista, o pilotão do trem. Olha a quantidade. Olha a dimensão, né? Quão longe vai esse trilho. Ele informou que nós vamos ver cachoeiras, vamos ver praias. Até o momento, estamos aqui ainda dentro do parque. Está falando ali sobre as aves, tudo isso. Mas ainda tem bastante coisa. O passeio ainda está só começando. E olha que bonito. Esse parque aqui é tão grande. Que não tem só essa parte aqui, não. A extensão dele é enorme. Lá para trás, atrás dessas árvores, onde a gente não consegue enxergar agora, Tem jardim botânico, aviário, tem pontes que atravessam os lagos de um lado para o outro. Aqui é uma estação, olha, de trem. Olha, a mínima estação de trem. Já que a gente está no mini trem, Por que não faça a prova administração? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri